Bom dia, bom dia rapaziada Hoje o vídeo de hoje é aqui cortando aqui umas vísceras aqui Pra fazer o sarapatel Sarapatel de porco Aqui é a garganta Duro, bem duro né Garganta do... Aqui é a garganta do porco Forte abraço pra toda a galera aí Um ótimo do amigo Deus abençoe, hoje eu tô na cozinha Cortando aqui o... Aqui é a garganta, parte da garganta do boia Do porco né ó, quer dizer Aqui é a parte da garganta Aqui tá aqui o fígado Ó, entendeu Que é o fígado Vou cortar aqui pra vocês verem Isso aqui com a cachaça Esse aqui é o fígado Aí aqui eu vou botar cortando tudo Primeiro eu dou um cozinhamento nessa garganta Que é mais dura E daí que eu coloco isso aqui Que isso aqui é mole né, entendeu Isso aqui é mole, então Que é a parte da garganta A garganta do porco Entendeu Isso aqui é o sarapatel Vamos usar o sarapatel Então Hoje eu tô preparando isso aqui né Essa garganta aqui a gente corta Isso aqui é bom demais Porque o sarapatel verdadeiro Ele tem que ter o sangue né Ele tem que ter o sangue Mas Galera do Norte, Pernambuco né Pode abraço pra toda a galera aí A galera que gosta de ter uma Uma buchada aí Aquele sarapatel Com a cachaçinha quente aí A gente pode fazer ou não Falar o nome da cachaça Que é pra Fazer propaganda Mas é isso aí Isso aqui é um pouco do que é a garganta Do corpo Entendeu rapaziada Aqui ó Isso aqui a gente corta Pequenininho Foi com a sua inventada Uma cozinhada nele Aí depois você joga Todos os temperos aí Cheiro verde Tomate Coentro Aí colocar um pedacinho De bacon De bacon dentro Pra dar aquele Aquele sabor Aqui na aroma né Então rapaziada É isso aí O vídeo de hoje É nóis aqui Na cozinha hoje Cortando aqui ó A garganta As ríceras do porco né Mais a garganta aqui Isso aqui é bom demais Então Amanhã como é folga E hoje A mulher tá ali cozinhando Feijãozinho de corda Cozinhando feijãozinho de corda Ali comprou na feira E E eu tô aqui Preparando Para fazer né Cortando E vai temperar É Era de ti não É que eu tempero Mas vamos ver Vamos Esse quarto é de camarão? Vamos lá né Então galera Pode abraçar aí Pra toda a galera do México Da Espanha China Japão Toda a galera de Belo Jardim Pode abraçar aí Pra Marco Guerreiro Pode abraçar aí Pra toda a galera do canal Toda a galera do trabalho aí Que hoje estão Estão na luta lá E hoje eu tô de boa Estou em cara de fora Então pode abraçar Toda a galera aí Que a gente Dênis Toda a galera do Pará Que acompanha nós também aí Galera de São Paulo Toda a vida aí Né E tamo junto galera Dessa força que você tá chegando agora no canal Não é inscrito Se inscreve Né Se acompanha nós Se inscreve Dessa força Que a gente esteja gravando cada vez mais Né Se você gosta dos conteúdos Dá uma passadinha lá Dá uma olhada A gente agradece a cada um de vocês Então por aqui Hoje estamos Na meia Né Hoje eu não tô Hoje eu não tô bebendo Hoje eu tô de boa E é isso Aí fica um forte abraço Abraço aí pro meu amigo Valde Silva Também Toda a galera aí de Espanha Né Coreia Japão Toda a galera que acompanha nós aí A gente só tem que agradecer Os comentários deles aí A gente acaba virando uma família A gente acaba sendo uma família Com outra aí Né Né No nosso dia a dia aí Eu tô Meio parado esse dia aí Com os vídeos aí Né Mas logo em breve a gente bota Em forma de novo aí A hora aí Beleza E é isso aí Porta abraço pra todos aí Um bom domingo Uma boa semana Que Deus abençoe A cada um de vocês A família de vocês Estamos juntos Hoje nós estamos aqui Na Na cozinha Um forte abraço E até o próximo vídeo Quando tiver prontinho Aí eu Mostro pra vocês aí Beleza Aí eu faço outro videozinho aí Pra Mostrar pra vocês Que o vídeo fica muito longo Né Eu tô sem poder É Editar os vídeos É que eu tenho que Ajeitar isso aí ainda Mas é isso Então Um forte abraço Um bom domingo Quando tiver pronta aí Eu Faço o Gravo Um pouquinho aí Do vídeo aí Quando tiver prontinho Beleza Um forte abraço Um bom domingo pra todos É isso aí Rapaziada Aqui já Já tô Tiscando aqui Um pedacinho De barriga De barriga Tempero aqui Que é o quinto Que é o quinto Coloquei Tomato Cebola Quinto Tempero baiano E aí Tá Agora eu Colocar mais água E colocar mais tempero Beleza Beleza E vai Tá ficando cheiroso Tá no show de bola Aqui o cuscuzinho Foi pro café de manhã Cuscuzinho com leite E vamos Que é bom Cuscuzinho com sarapaté Também é primeira É bom demais Feijãozinho fresquinho Aqui Bem caprichado Na moda aí Com osso de patinho Traz o Nosso trabalho E aí Feijão Show de bola Cozinhado Né Os fresquinhos Feijãozinho de cor Comprou na feira Feijão verde Galera Aí ó Show de bola Pega essa coxa aí Pra mim Show de bola Meu feijãozinho E tá cheirando Aqui o negócio Tá cheirando Ó galera Aqui Vê Feijãozinho de cor Verda Aí ó Show de bola E E tá Tá cheiroso Almocei ainda Tomei café tarde Mas tá aí ó Feijãozinho Decora Comprou na Na feira Né E colocou aqui Uns osso de patinho E tá Tá na moda Daqui a pouco Vou Saborear ele Beleza Vamos Estão todos servidos Almoçar comigo hoje E o nosso Sarapatel ali Hoje eu Tô na cozinha também A mulher cozinha O feijão E eu tô Preparando o sarapatel Aqui É ó Tá Agora eu vou jogar Mais quente Cheiro verde Né E Pimentão E vai ficar bom Agora eu vou botar Na tampa aí Que é pra dar Pressão Né E vou tá Colocando o resto do tempero O resto do tempero Vamos lá Tá Tá E colocando o resto do tempero Aí galera Coloca esse tempero Aqui em cima Pra mim aqui Aí Daí galera Eu vou tá Colocando aí Ó Né Faz o resto do tempero Aí em cima Eu volto Coloco uma parte Embaixo Pra refogar E coloco outra Em cima Né Entendeu Coloco logo Uma parte Logo pra ir amolecendo E daí ó Cachorra de bola Daqui a pouco Vou jogar Um quente Em cima Aí E vai ficar top Aí vai ficar Só o creme Do milho Aí Né É isso aí Rapaziada Ótimo domingo Pra todos Que Deus abençoe A cada um De De nós Aí né E vou Tá encerrando Por aqui Esse é o vídeo De hoje Espero que todos vocês Deixem aquele likezão aí Pra ajudar o nosso canal Se você é novo Não acompanha nós ali Não é inscrito no canal Se inscreva Pra ter essa força E é isso Já tá cheirando Tá cheirando demais E aí eu vou dar Uma parada por aqui E até o próximo Até o próximo vídeo Beleza galera Forte abraço E ótima semana Ótimo final de semana Pra todos Beleza Tamo junto E é isso E eu tô por cá Eu tô por aqui Beleza É nóis Forte abraço Valeu a todos Valeu E aí tá aí Uma linguiçinha Um limão Um pedacinho De barriga Feito na Na Fly ali né Sei lá como é Que se chama Esse trem aí Sei que tá Tá aí Assando mais aí Né Né Tchau 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 Tchau